E aí gamers, Kato aqui com mais um vídeo pra vocês, trazendo um jogo antigo, né, nostálgico aí, jogo de 2012, o jogo mais esperado do ano, que é Call of Duty Black Ops 2, vai ser um teste de desempenho pedido pelo Ryan Peçanha, muito obrigado aí pra ser assinante do canal, por comentar e pedir esses testes, beleza? Então ele quer ver como que é o desempenho na minha máquina, que é o FX8300, placa de vídeo 4GB da Sci-Fire Série Pulse, uma RX, né, 550, lembrando a DDR3, placa manhadas e fonte Corsair de 550. Então vamos ver como é que roda, lembrando que sempre o AfterBunny pega 20% da capacidade da placa de vídeo pra fazer renderização. Então, se você gostar do vídeo, aproveita e se inscreva no canal, deixa o like, marca o sininho porque eu não tenho que ter vídeo pra ninguém, vamos então aqui ver essa maravilha. Eu acho que eu não tenho nenhum vídeo desse jogo no meu canal, então eu vou fazer aqui umas meia hora aqui pra gente ver. 20 minutos, né, meia hora é muito grande. Então eu vou mostrar as configurações que está aqui na minha máquina. Ele tá em Full HD, beleza? Tá sombras no alto. Tá no Extra, né, qualidade. 8X, né, de Antilizing. FX8 tem. Amplizão de ambiente, de acusão de ambiente, eu não gosto, então eu desligo. Esse aqui tá, o número de corpos tá grande. Beleza? Som alto-falante, ele tá em português, BR, beleza? Então vamos aqui, começar um novo jogo, New História. E, gameplay pra vocês, com muito carinho. Eu farei cortes pro jogo ficar mais dinâmico. E na descrição do vídeo tem um link onde realmente começa a gameplay. É só clicar e ver o jogo rodando. Vai remédio. Vai remédio. Vai, vai, vamos, 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 vai, vai. Corremos cada centímetro do cofre, senhor. Exceto este quarto. Hino de segurança. Escute, Frank. Raul Menendez esteve aqui hoje? Sargento Woods. Raul Menendez é o líder do Cordes Dia. E o terrorista mais perigoso desde Osama Bin Laden. Puta perda de tempo. Ele é um vegetal. Pra trás. Todo o que disse foi... Minha irmã. É espanhol para irmã imbecil. Você sofre. Você sofre comigo. É melhor vocês se prepararem, rapazes. Ele vai atacar. Se você tiver informações sobre a ameaça à segurança nacional, você deve informar-nos. Ligue a câmera. Você é o velho. Ele estava bem no Alasca. O desgraçado do Hudson apareceu. Papai, estou com medo. Me ajude. Você tem sete anos, David. Pare de agir como um bebê. Eu te amo. David, espere. Venite Coronel Norte, NSC. Você já conhece Jason Hudson? O que está fazendo aqui? Ontem, o Sargento Woods liderou uma equipe infiltrada na derrubada de um círculo de tráfico de armas na Angola. Hoje, perdemos o contato. Então, peguem ele, Sia. Por que está aqui? Castro e os russos estão por toda a Angola. Não podemos entrar. A Sia enterrou a missão. Woods e seu pelotão não existem mais. Temos o que precisar, Mason. É só dizer. David pode ficar com o Jane. Como antes. Ela adora andar com ele. Ele ficará bem. Papai, disse que não voltaria ao exército. Você me prometeu. É o Tio Woods, filho. Ele faria isso por mim. Eles acharam onde eu fui aprisionado com um satélite espião. Um dos KH-09. Esta belezinha larga um rolo de filme 12 milhas para cima. Depois, um C-130 vem e... Pega uns 30 mil pés. Ainda não era digital. O filme tinha que ser processado. Analisado e revelado. Tudo à mão. Agora, o nosso cão de brigam. O cara chamado Jonas Savimbi. Você acha que eu sou doido? Esse cara... Não! Preciso de ajuda aqui! Aguente! Mason! Savimbi, ajude! Quebra! Porra! O fogo matou. Algumas vezes é tarde demais. Precisamos ir antes que nos juntemos a ele. Morteiros, significam que o MPLA está se preparando. Se querem uma luta, daremos a eles uma luta. Avançar! Mason, câmbio. Mais vinte! Porto para o norte. Rastreando o MPLA, avançando na sua posição. Já sabemos. O Savimbi está liderando o contra-ataque. Admito que ele tem milhões. E o outro! Então tá aí, pessoal. Você que clicou lá no minuto onde ia começar a gameplay, seja muito bem-vindo. Pulou direto. E eu tô trazendo aqui o AfterBunny pra gente medir o desempenho. Por enquanto, pessoal, tá rodando 48 FPS. Como eu falei, a placa de vídeo tá 100%, porque o AfterBunny puxa 20% da capacidade dela. E o processador não chega nem a 50, pessoal, né? É um jogo já antigo e vamos então aqui continuar. Temos confirmação da sua localização. Eles são lutados de sua posição para a onda. Esperamos contato dos homens de Savimbi em breve. Os morteiros pararam. Negativo, negativo. Lá vem eles! Lá vem eles, meus irmãos! Lutem, meus irmãos! Lutem, meus irmãos! Desmante você, meus irmãos! Olha quem faz isso! Lutem para virados! Esmante simples! E aí E aí E aí E aí Desculpa pela vergonha que eu passei Corre nego, corre, não vou morrer não Os morteros já eram Destruam os tanques Hudson Iniciando o bombardeio Destruam a cristão cedo atacando os cão Cedo ou tarde, um deles terá sorte Oh Hudson, tem um tanque MG mirando em você Não posso fazer outro passe até que destrua o caminhão mitralhador Oh Hudson, tem um tanque MG mirando em você Não posso fazer outro passe até que destrua o caminhão mitralhador Deixa comigo O caminhão MG é destruído Estarei por Hudson O caminhão MG é destruído Estarei por Hudson Certo, dando a volta de novo Tem blindado pesado por aí ainda Merda, medo! Fogo percido destruiu as armas do encontro Não posso dar outra volta Merda, medo! Fogo percido destruiu as armas do encontro Suba Borgo mesmo Eles são fracos Acabaremos com eles Estão sentindo a morte de uma de nós todos A nossa jornada para a vitória começou Nossa jornada para vitória começou Márcio, é M.P.N.A.. UOL Vitoria! Os empregos derrotados! É o amigo de cima! Matou muitos homens hoje? É? Todos os matamos! Onde está o Woods? O MPLA não está derrotado! O resgate é muito perigoso, meus amigos! Onde está? É um resgate perigoso, meus amigos! Ele foi capturado por um traficante da Nicarágua! Um homem muito perigoso! Onde? Umas duas milhas ao norte! A bordo de um barco de transporte no rio Cubango! Ele pode estar morto! Vamos, Hudson! Eu desapareci no Vietnã. Mas o seu velho achou que eu estava morto? Depois de toda aquela merda que o Kravchenko fez com ele... Os números... As nove presos na sua cabeça... Ele não fazia ideia do que era real. Como poderia? Kravchenko... Quando eu matei o desgraçado... Salvei a vida de todos. Ele chega primeiro... BOOM! Bem-vindo ao Hilton Hanoi. Seis meses depois... Eles me mandaram para Danang. E esse lugar... Fez o Hilton parecer bom. Perdemos 17 no meu grupo. Em CTT-2... Era apenas eu. Eu... Não ia morrer num pântano nojento! Espírito para o comboio agora! A balsa bate com a informação do Savimbi! O urso deve estar dentro! Chega mais perto, Hudson! Tranca! Estamos sobre fogo! Eita! Não! Fez civil à caminho! Fule mesmo! Fule! Libertad! Toma o barco! Temos vários barcos de patrulha na cola. Não vamos deixar-nos a lutar. Fique atirando neles. Não deixe que subam a bordo. Tem metralhadoras contadas nas laterais da balsa. Troca! Estão nos abordando. Temos MVLA a bordo. Acabe com eles! Vem lá, eu guardo tudo neles! Vem lá! 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 Vamos, vamos, vamos! Deixe eles comigo, livre o Corveste. Ok, Pedro. Está limpo. Abra o poder dele. Me dá uma ajuda aqui, Neide. Vamos, cara. Cor leite. Oh, meu Deus. Woods, você está aí? Corpos e decomposição. Eles estão mortos há semanas. Woods? Frank? Sou eu. Sou eu, Mason. O que fizeram com ele, Hudson? Merda! Tem um helicóptero! Leve o disparo, cobertura! Essa caixa de armas é minha. Pegue o TGM! Precisamos derrubar o helicóptero! Eu vou tentar... Eu vou tentar fazer alguém. Eu vou tentar derrubar o helicóptero! Eu vou tentar derrubar! Eu vou tentar derrubar! Não, não, não. Estamos em terra. O Zeus está se afogando, Mason. Eu pego ele! Devemos ter atraído a atenção de todo soldado da MBLA na área. Precisamos ir. Vamos lá, Zeus. Eu te ajudo. Deixa comigo, amigo. Vilarejo à frente. A antena quer dizer que tem um rádio. Vamos chamar Savimbi para extração de emergência. Pare. Escondam-se atrás do tronco. Por que os cubanos estão aqui? Não tem fila. Tenho ordem para vocês. Vou matar todos os nossos inimigos. São uma pedra de cariganças. O que estão fazendo, idiota? Volta ao seu lugar. Soldados e inimigos foram vistos na área. Você, que maneira é essa de segurar seu fuzil? Você se chama de soldado? Volta ao seu lugar. Continua chorando por sua mãe? Você quer ser criança ou quer ser homem? Deixe-se. Procure a área toda por eles. Vamos indo. Abaixem-se. Abaixem a cabeça. Não se mexem. Deixem que passem. Certo. Ao meu comando, corremos para a cabana. Agora. Não se movam. Mais patrulhas passando. Ao meu sinal. Um deles está venido. Vencem a voz que lhe encontram um e desplacem-se ao oeste. Não nos encontremos antes de que caigam à noite. Não nos vemos de novo. Enquanto nos encontrem, habitamos por rádio. Qual é que pode? Certo. Andem agachados no capim alto. Tem que estar perto. Como eu tava baixando? Deixa eu baixar um pouco aqui Fiquem aí! Estão aí na frente! Está limpo! Tem um cara aí! Oxe! Acabou com o jogo Você vai ficar bem, Frank? Vou pedir ajuda pelo rádio Eu cuido do Woods Tome cuidado lá. Tente não chamar mais atenção Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. MULAH RAMAN Não se preocupe com políticas locais Ele é só um fantoche Como você Faça O que eu digo Você está morto, a menos que faça exatamente o que eu digo Sintonize na rádio Você vai me matar Ninguém se mexa, ou essa merda já era O americano lhe disse para não se mover Cala a boca Ele acha que está no comando Não está Eu disse, cala a boca, abaixe as armas Eu juro por Deus que mata o filho da puta Os americanos não sabem nada sobre lealdade O que acha de uma... Demonstraçãozinha Seu filho da puta Hudson, estamos indo, para a praia Conseguiu a evacuação? Não, estamos por conta Vamos para o rio Temos militares cubanos na nossa cola Parece meio regimento, merda Quieto Hudson, apenas continue Estão vindo para cima Precisamos de mais tempo Use as plataformas de caça para atirar Suba e nos dê fogo de cobertura Temos guia Hudson, jogue fumaça Fumaça Pegue woods Estão correndo, vamos Temos que defender a posição Leve woods, para a cobertura Arte algumas armadilhas Precisamos ter pistões Comentem os caras dores Eles continuam ouvindo Continua atirando Hudson Temos que correr para o rio Temos que correr para o rio Temos que correr para o rio Jogando fumaça Agora, vão Onde vai woods? Estamos saindo daqui Deixa comigo, amigo Continuem Troca Metraladora da cachoeira Eu cuido disso Leve woods para a cobertura Merda Chocando fumaça Agora, vão Vamos lá woods Estamos saindo daqui Troca Deixa comigo, amigo Metraladora da cachoeira Eu cuido disso Leve woods para a cobertura Vamos, Merda, mexa assim Continuando, Merda Tem muitos deles Está em movimento Porteiros, a caminho Cobertura Agora, nossa Para a cobertura Deixa eu Espera split Vamos, vamos O que é isso? Estão alcançando rápido, continuem! Continuem! Mas você está parado aí falando para continuar? Não estou entendendo aí! Não entendi nada! Vamos lá, Frank! Vamos lá! Estamos indo embora! Não! Malditos russos! Droga! Não tem saída! Mas o quê? Pesou que eu os abandonaria, né? Rápido! Veio! Vem aqui! Amenaça a Laliés! Bem, conseguimos mesmo! Não pode me matar! Não pode me matar! Graças ao seu pai, ele sacrificou tudo por mim! Pela honra e pela amizade! É! Ele é como você, garoto! Então tá aí, pessoal! Esse é Call of Duty Precops 2! Foi um pedido do Renan Pessanho, né? Queria ver como funcionaria o jogo nessas configurações. Porém, ele queria o modo zumbi! Baixei três modos zumbi e estava bichado! É cheio de vírus, pessoal! Minha máquina... Bichou minha máquina! Tive que arrumar! Fiz o diabo a 4 aqui para conseguir recuperar! Sem precisar formatar! Mas tá aí! Espero que vocês tenham gostado! Só peço de se inscrever no canal! Compartilhar o vídeo e deixar o like! Marcar o sininho para o Youtube! E trago vídeos para ninguém! Um abraço e tchau!